Gente, bora testar hoje, agora, Monster Hunter Wilds Beta, Beta E olha só cara, eu não sei se você já tinha visto, mas provavelmente eu esqueci Mas o jogo, tá dublado em português no Brasil Não sei se a gente tinha visto já, provavelmente sim, mas enfim É Beta, o Carlitos, Carlitos Cadê? Vou colocar aqui a Beta de Monster Hunter Pronto, e olha, dubladinho, né, não precisa escolher aquela língua estranha lá do Monster Hunter E pior que eu peguei um mês de plus só pra poder jogar País, região Que eu vivo Brasil, né mano Minha data de nascimento, ó gente, tá chegando meu aniversário, hein Quero presente, hein, ó, 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 aqui, ó Ano aqui Ai, aqui, ó Tá vendo? Fala pra vocês que é 97, você acha que eu ia mentir aqui? Parece, né? Vou mentir no bagulho, né mano? Aqui, ó, ó Tem que assinar aqui, ó, o bagulho é sério Não pode mentir Bora Ó, dia 27, hein Nossa, a diferença do que vai pra vocês, pra mim aqui, pra mim tá um negócio preto Solta, tá ligado? Cara, na moral, velho O monitor tá cumprindo no máximo Ah, é tanto faz, tá tudo ferrado, né Sonho de ouvido, bate-papo desativado Ah, aumenta, né Ah, se bem que tá... Ele aumenta tudo, né Cara, que diabo, isso aqui Nunca ouvi esses negócios na minha vida, mano Bom Assistência de pararaquinofobia, olha aí, ó Cara, eu vou deixar o que tá, né Eu sei Tem que ir embora, bora Ai, ai, ai Redução de sinetose, olha, caralho, tem um monte de treco aí, véi E agora então, gente Cadê as opções aqui? Legenda das cenas, tamanho do texto da legenda Só aqui, só a legendinha tá bom Bora, cara Vamos jogar, cara Finalmente, né? Esse tá, abertinho do Monster Hunter Wilde Que é um dos jogos, né? Que eu tô mais aguardando pro ano que vem, cara Dia 28, né? Fevereiro Dá uma olhada aqui como tá as pré-definições, gente Uma parada, cara Que, pô, eu achei bom, cara Eu achei bom, velho Porque, tipo, não vai ter armadura agora travada por gênero, né, cara? Porque, tipo assim É entendível, é entendível, né? Ter diferenciação Mas, pô, tinha as vezes que, cara Tinha umas armaduras que eram muito mais legais no personagem feminino, né, cara? Não dava pra usar, né? Dessa vez, agora Tá tranquilo Pode usar Vou fazer uma homenagem ao Zaza aqui, velho Roupas de baixo Nossa, as roupas feias, né? Cara, eu não vou ficar mexendo nisso aqui, não, né, gente? Porque, enfim Vocês estão ligados, né? Mas só pra gente ter uma ideia Uma noção de como que Nossa, olha esse peludão Que da hora Gostei desse peludão Idioma felino Ok, ele vai falar em português com a gente? É Cara, acho que eu prefiro, né? Falar gatesa e felineza, sei lá, né? O que vocês acham? Ah, vou deixar Vamos ver Vamos ver como que é, né? Vamos ver como que é Mas só tem um Olha aí O gato falando agora, velho Tá, vambora Vamos nessa Esse não tem dogma Triste Vixe Ah, tem que pôr o nome do caçador, né? Claro, né? Tem que ele vai mudar de aparência depois, né? Ah, o amigato Ô, caramba Ah, tá Cara Qual que era o gato que eu tinha colocado a outra vez lá, velho? Acho que eu tinha colocado alguém no chat Vou colocar alguém no chat, velho Vai ser... Vai ser a Nat, velho Ela vai passar AD no jogo pra nós Vai ser a Nat Vai ficar atrás da gente Mandando AD na cara dos outros Ai, velho Tudo bem, nha? Vamos lá, então Caralho, velho Que da hora Muito massa, velho E aí, Bubac? Cara Dubladinho, gente Porra, mano Você viu como foi fofo, garoto? Meu Deus Que fofura, velho Caralho, que voz Para ser mais preciso É sobre o garoto que resgatamos aqui perto A entrada na região é controlada há mil anos Achávamos que estava completamente inabitada Qualquer resquício de sua antiga civilização Reside apenas em registros históricos Agora imagine só a nossa surpresa Ao encontrar esse garoto Ele disse pertencer ao clã Os Protetores Cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos Alguns anos se passaram Mas a academia, como esperado, se manteve cética Essa aldeia Há evidências de que existe? Nada muito conclusivo Mas A composição misteriosa do pingente do garoto Sugere que é possível E Quanto a como acabamos resgatando o garoto Senhor? Parece que um certo monstro o forçou a fugir Atacou a sua aldeia E só o garoto escapou Infelizmente O túnel que ele usou para escapar Acabou desabando após a fuga Nós o achamos Abrigamos E cá estamos E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida E a do monstro? Desconhecida Porém A hipótese dos cientistas É que seja um monstro Que há muito se imaginava ter desaparecido Uma espécie extinta? Chamam ele de Espectro Branco A guilda autorizou o resgate dos Protetores E uma investigação minuciosa sobre esse monstro Eu escolhi você Como responsável para liderar esta expedição Obrigado, senhor Encontrar a aldeia não vai ser fácil Precisará de um guia adequado Falando nisso Tenho um serviço extra para você Olá Meu nome é Alma Pode vir Tá tudo bem Como você está? Ótima E você? Eu estou ansiosa para a gente achar um bom lugar E deixar tudo certinho e funcionando E aí podemos começar Isso vai ser ótimo Ih, foda, né, mano Caraca Porra, dubladinho, né, velho Já me ganha demais, velho Nossa senhora Cara, parece que só está dublador É foda, né Não, pô Não é Alma Gêmea, né A nata da Alma Gêmea Tudo ao bom bordo Tá Estão muito Eles estão muito agitados Será que eles estão caçando? É uma criança Leva a gente pra perto Mas e se a gente bater neles? A gente ainda dá muita noite E o que a gente faz? Calma aí Olha lá É a nossa carona Consegue alcançar? Tenho que tentar Eu vou também Pegar um peco, peco Caraca Sai Que loucura Tá pegando aqui A nata, mó vozinha fofa Essa é a voz da nata Caramba Nossa, nem parece Monster Hunter Tá super mega Cinematográfico Que loucura Foda demais Mas o FPS foi Será que vai estar travado Vai estar 30 no PS5? Duvido não Que nos consoles Seja 30 no PS5 Foi assim com Monster Hunter World Foi assim com Rise lá também Opa Segura Segura Nossa, a Nath parece mal legal aqui, né? Nem parece que passa AD na cara de todo mundo. Nossa! Já teve na clave, né? Ó! Cinema, velho! Caraca! Nossa, que início foda, cara! Na moral! Já que vai valer os 34 reais que eu gastei pra assinar a Plus do mês. Isai, ele ainda tá em perigo. Isai? A gente tava praticando com o Sacred. Ai, aquilo veio. E meu irmão, ele... O que veio? Uma dessas coisas que tava perseguindo você? Tá tudo bem. E o seu irmão? Cadê ele? Ele falou pra eu correr. E ficou pra trás. Tá parecendo encrenca, né? Pode falar pra gente onde ele tá? O Sacred... Ele conhece o cheiro do Isai. Vamos encontrar ele. Eu vou com você. E vocês precisam achar um local pra acampar vindo. Entendido. Se precisarem, mandem um sinal. Vamos deixar suprimentos pra vocês. E eu fico de olho nesses dois. Vamos lá. Tô indo. Por favor. Ajuda essas pessoas. A encontrar o Isai. A gente conta com você. Vem comigo, tá bom? Não se preocupa. A gente volta logo. Tá bom. Vamos. Valeu, Felipe. Tá seguindo. Se é bem-vindo. Cara, que início da hora, velho. Pode deixar mais. A gente tem que se preparar. Por precaução. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu não vi, né? Esqueci de ver se tinha coisa de desempenho. De... Cadê? Tirar o desfoque, gente. Desfoque, às vezes, é foda. Ah, não sei, não. Não tem nada. Cadê? Será que não tem o negócio de desempenho? Nananã. Ou... Só no jogo final mesmo. É estranho. Era pra estar por aqui, né? Tem até aqui, ó. A saída de 120... 120 FPS, pô. Que bugaria muito, né? Pra capturar. Também que já consertaram isso aí, né? Mas lembro que o Devil May Cry, ele... Ele automaticamente... Ele ia direto pro 120 FPS. Não dá pra capturar. Monster Hunter World era só no menu? Boa. Pode ser, né, velho? Pera aí, então, gente. Deixa eu voltar lá. Nossa, voltando pro menu é todo... Acho que eu não voltei porra nenhuma, não, gente. Não voltei. Isso aqui é o menu? Acho que eu não confirmei o bagulho. Acho que eu não confirmei, não. Ai, ai. Ou sim, né? Mentira. Cara, não é possível. Será que demorou umas 10 horas pra gente voltar pro menu? Mas, meu Deus do céu. Acho que é a volta de menu mais foda que eu já vi, velho. Caraca, velho. Aqui, ó. Pra priorizar a resolução. Esqueci de ver isso aqui, velho. Não, não é possível, pô. Não é possível, gente. Isso foi muito estiloso. Demorou pra caraca. Mas foi muito estiloso. Vai estar salvando? Meu Deus, gente. Vamos ver pra voltar agora. Caraca. Ué, não confirmou o bagulho? Nossa, o jogo ficou muito feio. Meu Deus, cara. Olha isso, mano. Putz, cara. Nossa, tá que nem o Final Fantasy 7 Rebirth lá, mano. Caralho, mas, porra. Pô, eu joguei o Monster Hunter Rise no Switch, né, cara? 30 FPS. Caraca, gente. Porra, mano. Eu sou do time 60 FPS sempre, mas... Pera aí, pô. Pera aí também, né? Caraca. Tá tudo muito bom pra ser verdade aí. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Só vai e voltar. Ou será que só foi uma vez? Meu Deus, cara. Nem tá tão feio assim, imagina. Cara. Vou vir ela lá. Cara. Nossa senhora. Tá, mas aí... Vou jogar no PC mesmo, né? Borrou muito. Na live não dá pra ter noção. Nossa. Demais. Demais. Eu tô gravando agora em 4K, né? Aí vou postar amanhã no YouTube. Aí talvez lá fique melhor pra ter uma noção. Olha aqui, ó. Essa parte, ó. Aqui, ó. Mas ficou muito feio, velho. Nossa senhora. Vou ter que comprar o Playstation 5 Pro, né, gente? Ó. Que zoeira. Vou jogar no PC mesmo. É, ali nem fez diferença. Acho que só quando entrar no jogo mesmo. Cara. Vamos ver, ó. Vamos ver. Vocês lembram, né? Agora como tava, né? Rapaz do céu. Aí, ó. Acho que tava em 720p. Olha aí. Diferença absurda, tá? Mas aí... Esse FPS da desgraça aqui. Ah, verdade. Você já escolheu a sua arma? Ah, verdade. Você já escolheu a sua arma? Lógico. De começo você... Nossa. Dá aquele choque, né? Mas depois você acostuma, cara. FPS acostuma, velho. Eu só preciso que me responda algumas perguntas. Pra eu entender do que gosta. E aí eu posso recomendar a arma perfeita pra você. Como você descreveria o seu estilo de luta? Ah, esse aqui é ok. Ah, preciso sentir o impacto de acertar um golpe poderoso. Movimentos rápidos para confundir o inimigo. Melhor ataque é a defesa. Prefiro mirar no meu alvo de longe. E o que você prefere em uma arma? Vamos ver. Será que eu consigo chegar na clave lá, gente? Capacidade de desferir golpes incessantes. Do jeito que acabou. Golpes fluídos e mais mobilidade vertical. É isso aqui, né? Pode aparar e contra-atacar. Uma arma para toda situação, inclusive me proteger. Formas de atacar diferenças que se adaptam à situação. Essa arma pode ser perfeita se você precisa de mobilidade. Vai lá. Ai, ai, ai. Essa arma é muito daora, velho. Controla aqui insetos para coletar extratos que aumentam seu poder. Use a cleve para assaltar e realizar ataques aéreos. Bloqueio nenhum. Então, ela é muito daora, mas eu nunca consigo jogar direito com ela, não. Como é que é legal, é legal. Pede o Pro para a Sony. Pô, se vocês mandassem eu ficaria muito feliz. Nunca mais ia falar mal, não, do bagulho. Parece boa. Alô, Sony, ó. Estou baratinho, hein? Só um Play 5 Pro aí. Né? Tão barato no mercado. Ai, ai, ai. Mas por que comprar? Eu não vou comprar mesmo não. Tá maluco. Use para montar nananã. 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 Tá bom. Vamos deixar o Sacred seguir o cheiro. Sacred. Wow. Esses Sacred são bem inteligentes. É só sentir o cheiro que eles o seguem sem ajuda. E são rápidos também. É movimento automático, mas não vai seguir o bagulho não. Cheirinho. Ó, tá andando sozinho, cara. Aí é bom. Você viu isso? Vem de dentro daquele lugar. Tá ali embaixo. Caralho, dando uma lambidinha na comida, velho. Chata cabra. Não! Sai daqui! Vem, amigo. Vamos sair daqui. Vai! Mas eu não posso deixar ele aqui. Vem, amigo. Vem, amigo. É agora, hein, gente? Cara, eu nem lembro qual bate. Ah, é. O Monster Hunter, ele é todo louco, né, velho? Bate com um triângulo, tá ligado? Que bolinha. Tem que lembrar disso. Cuidado! Vamos fazer pra pegar os bagulho mesmo, os bichos. Nossa, não lembro nada, velho. Impressionante. A gente fazia os pulinhos e tal, né? A gente fazia os pulinhos e tal, né? Ah, impulso ali. Agora eu vi. Quando o ataque... Com que o inseto acerta o monstro, ele coleta o extrato reforçado. O tipo de extrato varia de acordo com a parte do corpo. Continua, né? Tinha mais chá pegar no rabinho, né? A parte de trás. Caçador reserva melhorias temporárias com base na cor do extrato. Colete três cores. Aumenta o ataque das ações. Ai! Tem isso aqui pra gente fazer esses bagulhozinhos top, doido, né? Ele vai atacar. Tô apertando bolinha pra esquivar, velho. A bolinha ataca também, né, velho? Aí lascou. Sai! Tô apertando bolinha pra esquivar, velho. Pelo amor de Deus. Ué? Eu não lembro se tinha não, hein? Tinha? Ficou um branquinho. Ah! Agora mostra qual cor que vai pegar, dependendo da... Você tinha que ficar batendo pra adivinhar, tá ligado? Qual parte dava qual cor ali. Ah! Agora mostra qual cor que vai pegar, dependendo da... Ficou mais fácil, pô. Tá vendo? Tá mostrando ali, ó. Cadê? Onde que tá o... O laranjinha, pô. Mas mesmo mostrando eu não tô sabendo onde que é. Embaixo? Sei lá, velho. Quando a gente pega os três, ele dá uns golpes bem da hora. Na perninha. Mesmo mostrando eu não tô sabendo. Embaixo, velho. Sei lá. Vou pegar essa logo aí, velho. Na moral. Tá no barriguinho, né? Aí é foda. Cadê? Agora que ele tá assim, eu acho que dá pra pegar, hein? Só que não. E aí dá pra ele dar altas piruetas. Doido, né, velho? Peraí. Pegou, velho. É, ainda vai ser treta, né? Fazer isso aqui. Tá aqui aí, pegando a mesma parte do corpo. De um monstro pra causar ferimento. Uso o modo de foco para mirar. A sonate tacando bazuca no bicho. Cara, esse tipo de ataque concentrado assim... O mira não tinha, né, velho? Só que é bem da hora. Enquanto segura L2, pressione R1 para realizar um ataque focal. Um combo de ataque finalizado. E o disparo do seu quinceto. Ah, eu peguei lá os três, ó. Nem vi, tá? Que pode abrir ferimentos que também coletam extratos de três cores diferentes de uma só vez. Tô louco. Tô louco, aí sim. E aí, ó. A gente fica nessa loucura, né? A Nath chamando a atenção do bicho, velho. Um top. Ah, mano. Posso coletar um extrato vermelho. Segure o boninho para realizar uma quartia descendente. Se coletar um extrato vermelho, um branco e um laranja, poderá desferir um ataque finalizador mais poderoso com o nananã. Opa, caralho. Tem que segurar? Não, vamos sair! Ah, tem que segurar. É muito da hora, tá ligado. Nossa, o gameplay parece que ficou muito da hora, velho. No Ryze já tinha ficado bem doidão, né, também Aí sim Ah, já tá rolando um multiplayer, né Mas dessa vez agora dá pra você jogar o... Chamar ajuda Só que sem ser online, né, com NPC Que antes não dava, né Antes era só você e seu amigato Será que vai vir um player? Pera aí Bom, vamos testar, né Agora nenhum... Ninguém do TS pegou também, né Olha lá, né, do online mesmo, ó Vamos ver Ai, meu filho Opa, lá Olha lá, certo Eu vou subir por conta, então Ó Podia chamar no peco-peco ali, né Vambora Nevinha, né, fazer poção Saudade do cachorrinho Tô contigo Tô contigo Sim, são e são Mostra como se faz Os bichos batendo lá no outro também É, assim é o modo mais fácil pra pegar as coisinhas mesmo, né Sai batendo ali no modo foco Caramba, lá em cima Lá em cima, vamos fazendo várias naves Mas é assim, então Nossa, pegou bem na jaca Ó Caralho, que ataque legal, velho E aí O que é que você quer que eu monte? O que é que você quer que eu monte? Como você quer fazer isso? O que é que eu tinha que colocar no automairo, mas não estava conseguindo tirar ele? Agora sim. Agora vai fi. Estou perdido. Deixa eu descer daqui agora. Queria descer acima. Já dá para capturar ele? Tem armadilha aqui? Não sei como capturar lá não. Posso colocar o barril para explodir. Acho que eu não tenho negócio para capturar. Ele está falando para bater? Cadê uma? Ah, bata. Vou colocar a bomba para ele. O que você atirava com o inseto? Ele atirava, né? Vou colocar o barril. E aí A maluca metralhando ali Bom trabalho, sabia que você levou Pegar aqui né, que lembrando Que o monceã tem que criar as armas E armaduras baseadas no que a gente correta Dos bichos aqui Não pode esquecer velho Top Cara Que massa Acho que A partir de fevereiro Vamos começar a ter live aí Daquele jeitão né Que nem na época do World né Até altas horas, até 10 horas da manhã Vamos tá aí Isso aqui tá com o mesmo climinha Cara, do World velho Entendeu? Mesmo climinha do World Jogar com a galera Tem crossplay, a beta já vai ter crossplay Né Vai ser legal pra caramba Ai ai Nossa, mas mesmo assim Já ter jogado o World, o Rise Fiquei perdido O gameplay Pra quem nunca jogou o Monster Hunter Cara, a princípio Ele vai parecer bem confuso E vai ficar assim Por um bom tempo Mas depois cara Pega as manhas E vai ser muito top Não que assim Pegar as manhas Ser pro né Mas pega as manhas Pra pelo menos se divertir né Mas de começo cara É muito estranho velho Eu lembro que tipo Antes do World mesmo Acho que no Monster Hunter 4 lá E teve o do SP também Falei meu Deus O gameplay era muito confuso velho E tá do mesmo jeito né Ah é Mas parece que tá tipo assim O gameplay mais fácil Que no World Tipo o Rise lá Que facilitou bastante Várias coisas né Pronto Mas também depende da arma né Depende da arma também Essa clave aqui mesmo Ela é cheia de coisinha né De ficar pegando corzinha De inseto Graças aos ventos A gente não se apresentou ainda Ela se apaixonou pela alma já Calma A clave é daora pra caralho né Drazu Tem hora que eu não sei nem O que eu tô fazendo Mas é daora Você deve ser o isso Sai Por favor Por aqui Tá Voltaram bem E aí caçador Já voltaram? Que bom Ei A sua irmã está logo ali Ela tá bem preocupada Vai lá Esse lugar é bem protegido mesmo Nada mal pra um acampamento provisório Por aqui É só uma olhadinha Eu já falei que ela só precisa de espaço Ela tá bem Mas ela precisa de cuidado A gente vai cuidar disso Relaxa Nona Isai Você também Graças aos ventos Viu só? Ela tá ótima Podem ir Tchau De volta aos postos Eu não agradeci direito antes Tudo aquilo aconteceu tão rápido Eu... Eu nem sabia o que falar Eu agradeço muito mesmo Obrigada Eu sou o Isai Minha irmã e eu Somos de uma aldeia aqui perto Eu sou a Nona É um prazer conhecer vocês Eu sou a Alma Estamos aqui em uma missão Viemos do além oeste O que aconteceu? Onde fica essa aldeia? Pode nos contar mais sobre os Secrets Secrets Obrigada por nos emprestar seus Secrets Eles ajudaram muito Vocês treinam eles na sua aldeia? Sim Criamos eles desde que são ovos e depois adestramos São parceiros indispensáveis E são tão inteligentes Ajudaram muito agora há pouco Não é? Eles são ótimos em pressentir e evitar perigos Além de memorizar cheiros Mas não é fácil lidar com eles Nem todo mundo consegue montar muito bem Esse aqui, por exemplo Ele não deixa qualquer um montar nele Sabe ser esperto pro próprio bem Quando vir te aceitar tão fácil Eu fiquei impressionado Você deve ter um dom É, protagonismo, né? Onde fica essa aldeia? De onde vocês são? Não fica longe se viajarmos de Secrets Nona e eu moramos lá com a nossa avó Por acaso conhecem um povo chamado Os Protetores? Os Protetores? Não, não conheço, perdão Tudo bem Sem problema É que estamos ajudando nosso amigo aqui a encontrar seu lar O povo dele é chamado de Os Protetores Os Protetores? Desculpa, acho que nunca ouvi esse nome antes Mas a nossa anciã Talvez ela conheça O que aconteceu? Como vocês foram parar naquela situação? Ah, foi descuido Culpa minha Eu tava ajudando a Nona a montar E um sapão pegou a gente de surpresa Eu mandei a Nona correr E chamei a atenção dele Mas meu Sacred escorregou E a gente caiu naquela caverna Mas e aí Quem exatamente São vocês mesmo? Ah, é Deve ter sido uma baita surpresa Me perdoa, mas eu tô confuso Você usa essas ferramentas? Eu nunca tinha visto nada assim Tamanho do inseto Especialistas usam armas assim para proteger todos de grandes criaturas Com a sabedoria de nunca usá-las contra outras pessoas E só podem ser usadas por quem tem uma licença especial Ah, ferramentas, especialistas, licenças, é tudo tão novo pra mim Mas que bom que vocês apareceram Agora chega de perguntas e vamos olhar esses experimentos Que tal uma volta pelo acampamento? 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 Não, peraí Ok. Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim, pô, calma aí, ah, bom, ué, o que já mandou ali, pô, fiquei assustado agora, oxe, ah, acho que o modo história só parou aí, ah, pode ser, às vezes os do, oxagumas agem imbano, pode ser bem perigoso, caçar, caçar múltiplos monstros ao mesmo tempo, a receita para o sucesso é aproveitar o ambiente ao seu redor, você pode usar a tia D para disparar uma, uma bomba de esterco grande, fazendo os do, oxagumas rebandarem, eu marquei o alvo no seu mapa, podemos começar indo até o local, faltar muito para o fevereiro, então, né, ah, é, já que falta, hein, caramba, ó, foi aberto, permitindo jogar no multijogador contra as pessoas, aí, ó, vai dar para ficar testando mesmo, caraca, é, só não vai avançar a história, mas agora vai dar para ficar matando os bichos aí, quantas vezes quiser, né, que pato, ah, aqui, ó, dá para entrar na missão da galera, é possível acessar o balcão de missões nessa tenda, ou falando com um dos seus assistentes, você pode publicar ou entrar em missões, com configurações, é possível mudar o máximo de participantes, ah, é, agora dá para, no multiplayer, agora dá para, com um amigato, né, que antes só dava se fosse uma dupla, né, aí, quando era quatro, não dava, mas agora vem, né, um, geral, pode ir com um amigato, ou seja, vai ser tipo oito, né, acho uma loucura, velho, espero que o PC rode bem, se não já era, só que de arma na tenda, será que a gente testa outra arma, gente? É, dá para carregar duas águas agora que fica no, na montaria? Deixa eu colocar na secundária aqui, Ah, tem umas armaduras aqui, ó, deixa eu testar, velho, Rapaz, hum, 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 rapaz,, Ah, eu sou o Demolidor, tá, hein? Pera aí, dá pra eu escolher o sete já, não? Não tem uma opção pra isso, não? Acho que é uma versão feminina e a outra o masculino? Deixa eu ver, acho que tá mostrando ali... Sei lá, mas parece, né? Ah, dá pra equipar os dois, né? Ou não? Ah, não muda o status? Não muda não, acho que é isso mesmo. Parece que muda muita coisa assim, né? Muda, mas... Não é tão drástico, né? Pelo menos essas aqui, né? Acho que vai ter outras que vão mudar bastante. Com esse aqui, ó. Talvez esse aqui não muda bastante. Caralho. Tá massa, hein? Meus bigodes estão formigando. Acho que o clima vai mudar. Caralho. Massa, hein? Mas que dá pra gente fazer na tenda aqui? Transferir itens. Ah, tá. Criar... Ver, vender itens. Personalizar a parada toda, né? Ok. Faz pra trocar o equipamento aqui, velho. Para quieto, demônio. Para! Mano, eu não consigo frear ele, velho. Qual que é pra cima? Não, vagabundo, para quieto. Mano, tá indo sozinho, foda-se. Cara, acho que não vai ter arma nova, não, mano. Tá indo sozinho, gente. Foda-se. Apertei pra cima, não parou. Tem que segurar, velho. Tá vendo as opções, velho. Entendido. Ah, é comendo bicho, velho. Vai ter uns climas dinâmicos malucos, né, velho. Pra mostrar nos treinos lá, umas paradas muito da hora, velho. Caralho, não. Graça. Ai, que porra, até o que acendou. Ah, apertar o R2, velho. Caraca, olha aí, ó. Aí vai ficar umas caçadas muito doidas, velho. Cara, uma coisa que não... Cadê, ó. Desmontei. Alternar... Alternar a arma. Aí tá subindo a porra do bicho, velho. Ah, já trocou. Ele troca e já sobe. Entendi. Entendi, eu não tinha visto. Cara, o esquema mesmo dessa arma aqui, gente? Dá pra dar uns counter, né, no Ryzen lá? Será que é que vai dar também? Quer dizer, era um algo mais doido no Ryzen lá. O que é que vai dar também? блиco. Maldito. E aí? Melhor. Pô, era pra... Cara, tinha um scan que acumulava o poderzinho, não lembro, velho. Ah, é verdade, acho que acumulava pra depois atacar no R2, né? Alguma coisa assim. Nossa, agora que iniciou a missão. A gente ia naquela espadinha ali, né? Oh, desgraça. Ok. Mas vou morrer já, já, velho. Rapaz, chegou mais uma galera aí, velho. Acho que tá indo pra outra área. Como que eu colocar o bagulho do esterco lá, velho? Acho que dá pra usar em combate. Nem sei se eu deixar aberto lá, aí, tipo, dá pra eu chamar no SOS aqui, né? Mas não sei se vai aparecer lá pra ser prova, a gente vai, né? O jogo tá no low. Pior que tá priorizando resolução, velho. O jogo tá meio feinho, né? Comprar o S5 Pro, velho. Qual que é o SOS, não era um desses aqui, velho? Qual que é o SOS? Não era um desses aqui, velho? Consegue usar os carros desse... Não lembro como usa. Já que tem, mas não lembro como usa, não. Eu vi um pouquinho com ela no Rise lá. Nem lembro. Nossa, que loucura nada. Eita, chegou um bichão aí. Vou ratá-los ali, velho. Não lembro. Então, como que eu jogo o Sinalizador? É você contra eu, Trabalho! Ah, já dá pra trocar assim, chamando o bicho. Entendi, olha lá. Cara, não era com L1, velho? Ah, acho que eu tenho que trocar aqui primeiro, entendi. Seja com medo! Cura chegando! É, vê se acha aí o Flash, a missão aqui. Oh, caralho! Não, é L2, porra! Posso ajudar? Tô ocultivo! Acho que entrou o NPC, né, não? Quando você quiser! O outro graça! E aí, tipo assim, se vem os NPCs, aí fica até alguém aparecer, roubando o que sabe. Então, não lembro nada como joga essa arma aqui, velho. Eu não tinha que pegar, não pegava mais corzinha, porque o máximo que eu tô conseguindo é aquele amarelo, tinha alguma coisa, pegava corzinha, tá ligado? Só sei que minha arma tá indo para o saco, vocês. Eita, porra! Caralho, olha aí a movie de novo. Ele diz que tá puxando o bicho ali, velho. Que loucura, mano. Tá puxando os parça também. É, aumentou o tamanho, é isso? Não trocou a cor? É verdade, tinha que usar o do R2 completo, né? Pegou. Caralho, mano. O negócio puxou lá, velho. Ai, ai. Ah, ô, Rafael, não liga pro Léo não, cara. Ele só fala bosta o tempo todo, é a live inteira e... Isso aí você só ignora. O negócio dele é falar mal das coisas, o tempo todo. Não liga não, sério. Léo é meme. É, é conhecido, né, na live. Por isso que ninguém nem dá bola. É, troll, é trollzito, tá ligado? Mamãe quero ser trollzito. É, isso mesmo. Agora foi, ó. Aí agora a arma começou a ficar boa. Caralho. Tem que ver qual que é o ataque especial, né? Mano, tá virando uma bagunça aqui, velho. Caralho, bicho enrolando outra ali. Caralho, velho. Ai, desgraça. Nossa, agora a arma ficou gostosa, velho. É, moral. Pega, pega a cabeça dele aí. Ah, com especial ali, o L1, o R1. Já foi pra afiação vermelha ali, ó. Não lembro como faz o contra-ataque, mano. Ah, com especial, ah, tem esse aqui. Deixa eu ver. Lame espiritual, corte caminhosinho, ataque focal estocado assim. R2 círculo? Junto, né? Mas não tinha que estar com um pouquinho de barrinha também, não era? Caralho, não, é L2, pô, L2, o esqueminha novo lá, né? L2, R1, será que vai? Ou já vai pro saco, bicho? Ah, que era isso aqui, velho? Caralho, apertando a L1, velho. Vou tentar ver o que faz com o L2, traga, quase golpe dele, não. Vim com a cleave lá. Ai, vagabundo. testar o negócio se você apertar o de pede para a direita que ele chama o montaria já trocando de arma velho oi 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 e aí e aí e aí e não deixe de voltar tudo de um monte de chá aí e aí e aí acho que tá mais por ordem mas gameplay tem mais bastante coisa que tô vendo do rais né e aí e aí e aí e aí e aí e aí os caras aí mas eles então aqui e ainda tá usando PC né parece Boa noite. Boa noite. Boa noite, vagabundo. Cara, poder ficar trocando de arma assim vai ser bem legal né. Sapim tá aqui ó, junto. é muito bom Não, meu deus, taca nele aqui, ó. Tô fazendo milhares neles, véi. O bichinho tá só o pó, véi. Será que dessa vez eu tenho... Eu acho que eu não peguei negócio aqui pra... Caralho, quero mexer ali, ó. Acho que eu... Pra trocar os itens ali, é bolinha, quadrado. Lembro que eu troquei isso aí, véi. Vamos lá, achei mal ruim. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Morreu, morreu. Acho que eu não tinha coisa pra capturar ainda. Aqui, ó, a cápsula de esterco que eu tinha aqui. Acabei nem usando, né? Tem camuflagem. É isso aí. Quem que tá querendo entrar aí? Era o Flecha, né? Vê se dá pra gente organizar ali, véi. Será que dá pra eu criar equipamento já? Mas vai ter mais missãozinha, né? Cadê? Como que eu faço pra voltar pro acampamento, véi? Direto? O gato fica bem no rabo ali, véi. Cadê? Não sei se era por aqui. Lá da missão. Nossa senhora, bem grande. Dá pra gente ficar aqui caçando bicho, né? Tem o Rei Daú. Parece bem forte. Acho que a gente vai ter que fazer um multiplayer aí, ó. Top. Ah, e tem uns bichinhos aí, ó. Tem uns que a gente acabou de caçar também. Tô chuguma alfa. Queria voltar pro acampamento. Deixa eu passar isso. Melhor eu descer rapidinho. Tinha o que era assim, né? Pelo menos o que dava, né? Não tem nem uns acampamentinhos aqui pra gente dar uma viagem rata. Outro maluco. Tem mais de três monstros, véi. Tem que falar nesses outros aqui, né? Tem que falar nesses outros aqui, né? Será que não volta mais pra que lá tem que voltar, pô? Não? Será que não dá pra voltar? E a velocidade dá pra gente criar alguma coisa, tá, né? Ah, o acampamento tá aqui, ó. Acho que, tipo... Ou esse aqui é o meio... Essa parte aqui desse mapa. A gente chega aqui e já dá pra ir pra qualquer lugar. Não é que, tipo... Ficaria fora do mapa que nem os outros, né? O hub ali. O lobby, né? Onde a gente ficar com a galera. Ficar meio separado. Rapaz, já tá cheio de gente aqui, véi. Acho que não fica separado, não. Fica no mesmo mapa, né? Ah, esse bicho não para. Rapaz, já encheu de gente, véi. Olha, fica todo mundo aqui, não só seu grupo, né? Posso criar armadilha. Aqui é a armadilha de poço, ó. Armadilha de choque. Não dá pra fazer. É, então. Ah, semi-aberto, né? Semi-aberto. Nossa senhora, os caras nem tão flodando o bagulho ali, né? É, será que eu não tenho o flash como adicionado nessa conta aqui? Vem que essa conta aqui é a Brasileira que eu tô usando, que eu parei de usar em tempo. Não terminamos por aqui ainda, vou fazer meu melhor pra te ajudar quando fizermos de novo. Então, tipo assim, aí eu posso encontrar essa galera aleatória por lá, tipo, MMO, assim, cara. Eu realmente não sei se dá pra gente copiar a arma agora, não, pra testar a armadura, né? Vou trocar de equipamento. Não, então, mas eu digo, tipo assim, encontrar por aí, os caras fazendo bagulhozinha assim, nananã, que nem alguns joguinhos aí que jogou. Até recente, tá ligado? Vai ser massa. Qual que foi? Ah, tinha um mapa, assim, no, mais recente, eu acho, no Sword Art Online, até. Você entrar com a galera assim, ficar até vendo o povo lá, fazendo bagulhozinha, nananã. Ia ser massa, né? Tá. Vou dar um rolê pelo mapa, então, gente. Pera aí, só deixa eu ir no banheiro. Vou dar um rolê, sim, missão mesmo. Dá pra ver qual é que é. Bom, vamos lá, dá um rolêzinho no mapa, gente. Só pra, só pra gente ver mesmo. É nóis. Vou dar um mini mapa ali, vou dar só um rolêzinho pra cá. Ops. Tô saindo do bagulhozinha. Vamos que acelera essa bagaça. R1. O bagulhozinha tá fraquinha. O bagulhozinha tá fraquinha. Vai sair. Já um. Sabemos sair pro PC. Acho que ela tá jogando console, assim, de graça. Pula aqui, não? Aí, eu pulo. Mas, aí, ele usou, né? Na ceninha lá, achei mó massa. Cadê? Deixa eu ver mais o mapa. Mas, tem um bichão bem cabuloso, né? Cadê? Aparecido aqui. Parece ser difícil derrotar, velho. Aparecido, mas sei lá onde foi parar. Rapaz, o cara, tipo, tá no lobby ali, não pá e me mandar mensagem, né? Tá louco. Tá rodando 60? Tá não, velho. Quer dizer, dá pra colocar, mas, nossa. Porque lá, aí, ficou feio demais, velho. Que forças poderiam ter gerado essas formas? Aquele que eu achei vídeo no YouTube e não dá like, ó. Ah, é o Godzilla. Será que eu posso colocar a Didi aqui, velho? E voltar no acampamento, ter como fazer passar a hora, velho? Esse do Shoguma, só que alfa, né, velho? A gente acabou de, de maior trabalheira aí. Olha a alfa, velho. Não dá, a gente pode capturar os bagulho agora, assim, né? O ganchinho, velho. Mais de 100, né? Não sei mais, mas tem um lobby social, a gente acabou de passar nele ali. A gente tava nele agora, né? É melhor eu me concentrar no resgate. Não tá no PC não, Zaza. Que é PlayStation 5. Nem tá bem. A 30... Pense. Zaza, hein? Ai, ai. Já tá estranho, porque tá 30 FPS, né? Melhor eu descer rapidinho. Ah, só parece que quando tá na tempestade. Faz sentido, aquela hora tava, né? Cadê? O que que é? Fala que é de doido pra conferir o acampamento. Cadê? Cadê? A bagaça. Parece que quando dá na tempestade, já atinge esse treco aqui, velho. Não sei, apareceu um treco aqui no todo. Nossa, dá pra botar a missão com ela aqui? Caraca. Enquanto a gente tá dando um rolezinho, velho. Ó, os caras que tão no lobby lá, tão com essas missõezinhas, velho. Bem entendido. Ah, deixa eu dar uma olhada nesse bichão aí. Cadê? Tinha alguém com a missão ali, ó. Ah, não. Eu que vou publicar, velho. Não sei se aí já começa a tempestade ali e tal. Vai ser, né? Bem entendido. Esse aqui deixa pra matar com a galera do TS, né? Provavelmente ir ali e tomar um pau, né? Muito doido. Ah, eu já tô na missão com a galera aqui, ó. Esses suprimentos vão ajudar nessa missão. Ah, o Fido Dutty tá aqui, ó. Cara, esse aqui de poder deixar ele automático pra bagaça lá, se for mesmo, vai seguindo o cheirinho, né? Certinho, ó. Nossa, esse aqui vai ser maravilhoso, velho. É muito bom. E aí dá pra eu ir trocando ideia com a galera. Cara, já abandonaram a missão. Nossa, pior que já tá acabando o tempo. Acho que a galera já tá caçando esse bicho aqui, mó cota. Tá maneiro assim, ó. Vem, mano. O início foi bem louco. Bem louco. O negócio vai ser quando poder pegar, jogar no PC mesmo. Vamos ver, né? Vai depender do desempenho também, né? Ah, esse aí o negócio vai ficar lá todo ferrado, né? Rapaz, ó o bicho lá. Nossa, eu nem me preparei, né? Com o Light Mop pequenininho. O verde. O que eu fazia pra pegar a água da cor mesmo? Com L2 e R1? Nossa, isso que é a... Opa, opa. O que é assim já? Não, era o que pegava mais corzinha de uma vez, cara, mostrado no tutorial. Pô, mas eu não comi nada, velho. Fudeu agora. Acho que agora ele mostra a cor, né? Ok, é tal, mas o que pegava mais direto. Caralho, deu barulho bonito o bicho ali. Acho que tinha que estar com algumas cores, né, esse parque. Mais uma, sei lá. Nossa. Ah, é foda, hein? Eu tô com life minúsculo, cara. Não, Deus, você não tá entendendo o que eu tô perguntando, mano. Tá tudo bem. É coisa do que mostrou no tutorial agora há pouco aqui. Não é de jogar e buscar a cor lá. Isso eu tô ligado, pô. Quando tem um lá, ele mostrou, enfim. Tá ligado? Ah, como faz? Pra comer mesmo aqui? A gente pegava, tinha uns itens pra pegar, né? Não tinha como a gente alimentar lá pra poder ficar mais forte. Eu não preciso pegar esses itens aqui. Eu queria o bufzinho, velho. Não era aqui, velho? Na frente, sei lá, a gente vai aqui. A gente pegava uns itenzinhos. Eita, os caras soltaram o bicho lá. Que bom. Que bom. Que bom. É foda, hein? Ah, Deus, que caralho. Deixa quieto. Não é isso que eu tô... Eu tô tentando o que faz, como que pega, o que você joga na corzinha e volta, tá ligado? É um bagulho que mostrou um golpe, que bate, pegava os três de uma vez ali e tal. Um esquema novo aqui. Ah, tá tudo bem. Já foi. Ah, tá bom, tá bom. A gente não tá falando da mesma coisa. Tá tudo bem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Pô, tô meia hora fã, que a gente não tá falando do mesmo bagulho, velho. Ah, essa armadura, eu tô achando legal, velho. Tô achando legal. Pô, nem deu pra ver direito, né, o bicho. Foi interessante. Nossa, foi... 22 minutos, praticamente, os caras estavam aqui, velho. Rapaz. Bom, mas acho que deu pra entender um pouquinho, né, como tá funcionando aí, né, gente? A beta... E dá pra jogar bastante, sim, cara. O jogo assustou a gente quando chegou aqui no lobby. Já mandou um obrigado por jogar e tudo mais, né? Mas, na verdade, dá pra jogar bastante, velho. Dá pra jogar bastante. Legal que a alma, ela vai junto com a gente, né? Dá pra puxar a missão em qualquer lugar, praticamente. É bem interessante. Cadê a galera? Ah, aqui, ó. Agora sim, ó. Então, esse lobbyzinho aqui, ó. Dá pra ficar com a galera. Antes só ficava você e seu grupo mesmo, né? Agora tem aí uma galera estranha. Mas é isso, gente. Então, Monster Hunterzinho. A gente testa mais um pouquinho. E... Rapaz, esse jogo promete. Promete. Não dá pra ver, não. Porque as únicas coisas que eu não... Acho que não dá pra eu criar a armadura ainda. Pelo menos na beta aqui. Acho que a gente ia poder criar. Tem do Balan, Shataka, Shakara, do Shogu. Tem esses aqui pra gente ver. Tchau, tchau.